Estruturas organizacionais é um tema que eu sou apaixonado, assim, por isso que eu gosto de perguntar como vocês estão organizados, como vocês pensam, mas eu gosto dessa mentalidade, se precisar, a gente vira de ponta cabeça, se reorganiza aqui, porque startup é essa agilidade. Tem um livro muito legal, né, então, se você quiser dar uma lida sobre isso, chama Topologia de Times, né, chama Team Topologies, é um livro em inglês, ele fala de topologias de times. Quando a gente olha para essas estruturas mais, que daqui a pouco eles vão ter uns conglomerados, de repente vai ter uma cadeia de valor, que é só cuidar de wealth de creator, vou cuidar de patrimônio, vou cuidar de não sei o que, vou cuidar de carreira, uma outra só de mídia, aí você começa a ter vice-presidências, tocando essas iniciativas, mas é um negócio muito legal, né, e o tempo inteiro refletir sobre como a gente é mais eficiente nessas proposições. Uma das coisas que está no layer de cima, do que a gente está ainda nesse momento, é a partir de banking mesmo, assim, não um banking de ser um banco, mas como o Flow, eu julgo que a nossa capacidade hoje de medir se um projeto vai dar frutos ou não, ela é cada vez melhor. E muitas vezes um criador, ele precisa de 50 mil reais comprar uma câmera, e como ele tem tudo no CNPJ, ou então ele recebe pelo AdSense, o crédito dele é difícil, então assim, tem uma demanda de muitos criadores que não tem crédito, e talvez poderiam ter tudo consolidado. O Flow mesmo, quando eu comecei a operar, quando eu cheguei no Flow, acho que esse foi um belo benefício, porque como eu estava no sabático, eu não precisava receber muito para começar a trabalhar com eles, né. Então, o meu primeiro salário foi quanto eu ia ter de saving da taxa de câmbio. Olha, um spreadzão. É, eu comecei com zero, zero reais, nas primeiras conversas, assim, tá, vamos ver isso aí. E aí, quanto... Ah, porque vocês recebem dólar, é isso? Isso, era, acho que era 4% eles estavam pagando no câmbio, é ridículo, tá? É, agora não mais. Hoje já é, é. Agora, você imagina quantos criadores não estão pagando 4%? Se você está pagando 4%, a gente não tem uma solução não, mas procura, tá? Tem, tá facinho. É, mas se a gente constrói uma solução... É, mas tem já no mercado, então assim, pô... Não, mas é engraçado como a galera, às vezes, não tem noção de taxas. A gente nem sabe, não sabe, né? Eu falei com, a gente falou aqui com uma empresária semana passada, que ela estava começando a vender cursos no digital, até no Superbem, uma pediatra, na verdade. É, e aí ela chegou feliz, assim, falou, pô, comecei a vender e tal, estou usando a plataforma X. Eu falei, quanto você está pagando de MDR, né? Ela falou, MDR? Eu falei, é, a taxa que você paga por quê? Ela falou, ah, 12%. Eu falei, como assim? Não, não está bom? Eu falei, olha, assim, no pior cenário, se você não estiver vendendo quase nada e você negociar com todos, você vai chegar ali nos 3,5%, mas se você negociar bem, uns 3,1%, 3%, e com o tempo, pelo faturamento que ela me falou, que ela venha fazendo, já era uma taxa, dá para conseguir 2% ali. A gente sabe que é um mercado comoditizado. Adquirente, subadquirente, subadquirente, subadquirente da plataforma. Muito, imagina a margem que ela está deixando na mesa, nesses 8 pontos percentuais, gente, absurdo. Porque, assim, na construção da build, tudo importa. Tudo importa, porque esse foi o que, primeiro, me gerou a capacidade de poder começar a trabalhar com eles lá, porque eu ia pagar meus custos de vir de Uber, de carro e tal. Primeiro ponto. Quando eu achei uma segunda frente de geração de valor e captura de valor, esse saving financeiro, eu usei para contratar o financeiro, o RISC, que era o CFO. Então, eu tinha histórico que o CFO falou assim, cara, mas se eu focar em CFO, o resto não vai andar. Então, vem você, toca essa parte, está aqui, com essa parte aqui já está pago você e vamos escalando. Então, você vai ver empreendedora. Eu ia falar isso, cabeça de empreendedora. É muito empreendedora. O que esse sabático te fez, Gaia? Estou querendo saber como foi a negociação com a Sara, se foi uma taxa. Já que ela era da Mastercard, se não tinha uns spreads. Eu fico feliz que ele conseguiu construir uma boa base para poder pagar o meu salário. A Sara tem uma... Acho que é bem padrão do que é o mercado. Eu peguei uma parte de coisas que eu fui ter na minha carreira também. Então, ela tem um percentual do grupo que ela ganha por tempo de casa. Vai destravando, desbloqueando ali a cada mês que vai passando durante um tempo. E tem também, assim como o Henrique, se fizer bastante gols, ele vai adicionando bônus na meta. A Sara também tem uma meta em bônus que pode ser convertida em percentual do grupo. Mas essa é uma pergunta... É interessante porque se você colocar a Sara Buschwitz, tem Sara Buschwitz idade e Sara Buschwitz salário no Google. Que é o que as pessoas mais buscam. E muitas pessoas me perguntaram, não, mas como é que o Flow conseguiu te levar? E eu falo assim, não, eu tenho um projeto de longo prazo com o Flow. Eu lembro que na minha negociação eu falei assim, gente, eu preciso de X para viver. Então, se vocês me pagarem esse X no curto prazo, está tudo bem, eu não preciso mais do que isso. Aí eu não chegava em X. Eu chegava em X menos 20%. Aí eu falei, não, eu preciso desse... Aí eu baixei 40% do meu salário. Ele baixou o salário dele, eu acho que isso é importante. É realmente um empreendedor. Sim. Então, o Igor, eles baixaram os próprios salários para pagar o meu salário. Para que eu pudesse ter, não perdesse meu nível de conforto, que eu conquistei. Mas com uma visão totalmente longo prazo. E hoje, assim, a gente, eu tenho muito orgulho de dizer que eu vendi minhas ações da Mastercard para comprar ações do Flow Games. Nossa! Se tem um sininho aqui, eu já estava tocando o sininho aqui. Se tem um sininho total, é. Então, assim, é outro... Gente, é outra questão. Não é salário, né? É realmente propósito. Mas que precioso o que você nos traz aqui, Sarah. Precioso. Porque eu estou vivendo... Você deve estar vivendo isso também. Depois que você fez esse movimento, um monte de executivo do mercado que está travado lá, bunda presa na cadeira, está vindo atrás de você e falando, nossa, o movimento foi legal, quero fazer. Quer dizer, só que ele não quer abrir mão do seu 60k mês de salário, do seu 1 milhão de comp mês. Tem que ser corajosa. É, tem que ter coragem. É, tem que ter coragem. Tem que deixar dinheiro na mesa. O seu foi assim, o meu foi assim. Então, todo mundo que era executivo fez um movimento. Não, olha, eu preciso de X, eu realmente fiz a conta. Eu preciso disso, eu não preciso mais do que isso. O resto eu vou construir, eu já construí também. Então, o ponto aqui é executivo que tem coragem de verdade, topa entrar no mundo do empreendedorismo com um cut real no que está no bolso dele, no conforto ali, né? Não tem outro jeito. Não tem, gente. Deixa eu entrar numa pauta. Eu posso falar só assim, eu ganho menos do que eu ganhava na Mastercard. Eu sei que no longo prazo vai compensar, mesmo se não compensar. A minha felicidade hoje, a autonomia que eu tenho, a capacidade de tomar decisão rápida, o dia a dia com eles, aprendendo todos os dias, não tem preço. Sem trocadilhos com o meu ex-entregador. Mas é também, a busca do propósito me faz uma pessoa muito mais feliz do que ganhar milhões. Muito, muito bom. Mas eu vou ganhar também no longo prazo. Chega lá, iremos.